Fala pessoal, bom dia a todos. Pessoal, hoje eu estou aqui com o aparelho da Vivência, deixa eu estar mostrando aqui para vocês, ó. Eu estou aqui com o aparelho da Vivência, tá vendo aí? Como vocês estão vendo aqui. E hoje, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês sobre um vídeo sobre as reclamações, diversas reclamações, que a gente tem recebido a respeito deste aparelho distribuído pelo governo federal, juntamente com a Anatel, para a população de baixa renda no último ano, certo? Pessoal, isso aqui é um aparelho que está sendo doado pelo programa Siga Antenado. Vou estar mostrando aqui para vocês o aparelho. O aparelho é esse aqui, tá pessoal? É um VX10 da Sathd Regional. É uma parceria de alguns canais de televisão com a Anatel para substituir a parabólica convencional que será desligada em alguns meses daqui para frente. Primeiramente, pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, as entradas desse aparelho, tá? Ele vem com entrada de cabo coaxial, vem com entrada de HDMI, uma entrada de P2, tá? Aqui do lado, uma entrada de fonte, perdão pessoal, uma entrada de fonte com pino P2. E aqui também, pessoal, com pino P4. E aqui, pessoal, ele vem sim uma entrada de AV com pino P2, beleza? Para quem não tem HDMI ainda na sua casa. Agora, pessoal, observe que aqui do lado direito do aparelho, ele tem uma entrada USB. Poucas pessoas notaram essa entrada USB, mas observe ao decorrer do vídeo que ela é muito importante e eu vou te provar isso, beleza? Agora, pessoal, a reclamação que estamos recebendo é o seguinte, muitas pessoas mandam vídeo, eu não vou ter como colocar o vídeo aqui agora, porque eu ainda vou ter que editar para fazer essa composição. Mas, pessoal, a reclamação que estamos recebendo é o seguinte, muitas pessoas relatam que o seu aparelho aparece a mensagem atualização disponível na tela e não sai mais essa atualização disponível. E umas pessoas ou outras me ligam, Pereira, o que eu posso fazer? Me ajude, pelo amor de Deus. Já fui em diversos canais no YouTube, não tem informação de como proceder daqui para frente. O que é que eu faço? Então, pessoal, eu já ajudei muitas pessoas, agora eu vou fazer um vídeo assim para ajudar muito mais, beleza? Pessoal, esse aparelho tem exatamente um ano que o governo tem feito essa distribuição. Quando eu falo que o governo tem feito a distribuição, pessoal, eu não estou dizendo que o governo está dando, tá? Isso aqui é um programa, é uma parceria do programa Siga Antenado com o site HD Regional, já que vai ser desligada a parabólica, esse pessoal está fazendo distribuição desses aparelhos para as pessoas de baixa renda. Ou seja, são pessoas que possuem o famoso NIS e são pessoas que são cadastradas no CAD único. Se você aí na sua cidade não recebeu ainda, vá agora mesmo ao CRAS, faça o seu cadastro e vá fazer a solicitação do seu kit digital. Beleza? Como vocês podem ver, deixa eu estar mostrando aqui para vocês, como vocês podem ver, esse aparelho possui 62 canais, todos em HD, tá, pessoal? Todos em HD, são 62 canais distribuídos para as pessoas. Pereira, porque aqui na tela está aparecendo 565, 574, 576, quer dizer que tem 576 canais? Não, pessoal, não, ele não tem 576 canais. Observe que lá em cima tem o nome televisão, tá? Ele já está nos 7 dos 8, ele é por etapas, tá, pessoal? Esse LNB é dividido, tá? É um LNB exclusivo para o D2 e observe que ele já começa no canal 2. Ele começando no canal 2, pessoal, ó, dali para frente ele vai pular algumas etapas, por exemplo, do 13 a gente já vai pular para o 7 ou para o 21, tá? Do 13 a gente já vai pular agora o 21, sendo que do 11 já pulamos para o 13. Ou seja, é por isso que lá na frente você vê, ó, canal 576, mas ele só tem 62 canais, beleza? Por exemplo, aqui, ó, pessoal, ó, do 34 já vamos para o 41, do 46 já vamos para o 49, já vamos para o 58, tá vendo? Ali, e por ali vai, tá vendo, pessoal? Então é por isso que ele só tem 62 canais e você ir lá ver que tem 76, beleza? Essa é a norma dele lá, isso aí é num outro vídeo que eu vou explicar para vocês. Vamos voltar ao que interessa, que é a reclamação sobre atualização. Pessoal, realmente esse aparelho precisa de atualização, tá? Então, se você não atualizar o aparelho, você pode ficar sem assistir. É porque o governo Corta Pereira? Não, não é. É porque todo aparelho em HD, ele precisa ser atualizado, seja automaticamente e seja por via USB. No caso desses clientes que têm me reclamado e me relatado a ocorrência, nota-se que o aparelho não foi possível fazer atualização via satélite. Ou seja, o aparelho não fez atualização automática. Nesse caso, você precisa fazer com USB. Como é que você faz com USB? Você vai até o site que eu vou deixar escrito aqui no canal, aqui embaixo. Eu vou estar deixando o site escrito. Então você vai até esse site, baixa a atualização do seu aparelho, passa ela para um pendrive e vem até aqui. Ó, pessoal, lembra da entrada USB? Você vai colocar o seu pendrive aqui. Feito isso, você vai vir aqui, pessoal, ó, no seu menu do seu aparelho. Aqui, pessoal, deixa eu estar mostrando logo o controle para vocês, para vocês entenderem. Está vendo o controle, ó? Controle, pessoal, ó. Aqui do lado direito tem o nome menu, está vendo? Você apertou o menu, vai aparecer aquele... Aquela imagem ali na sua tela. Você vai dar um toque aqui, pessoal. Tecla seletora, ó. Para cima, para baixo, para direita, para esquerda e ok no meio, beleza? Feito isso, ó, pessoal, você vai dar um toque para baixo com a tecla seletora, para baixo, até o nome ajustes. Chegando ali, pessoal, você vai aqui para a direita, tá? Onde tem controle dos pais, atualização USB. Chegando aqui, pessoal, ó, primeira coisa que você sabe, pessoal, ó, tenta atualizar pelo satélite, para a gente... Vou tentar colocar aqui, ó, para a gente ver, ó. Lembre-se que é um aparelho que não é conectado à internet, então ele vai ser tudo pelo satélite mesmo. Você colocou ali, pessoal, você aperta ok, ó, o aparelho vai falar o seguinte, ó. Vai te dar essa informação aí e logo em seguida ele manda você apertar o botão vermelho no seu controle remoto para começar. O botão vermelho, pessoal, é esse aqui mesmo, tá? Que em cima do nome menu, e em cima dele tem o nome CC. Isso, pessoal, vai servir para todos os aparelhos, tá? Que a Natel está distribuindo. Porque aqui, pessoal, você está vendo o VX10, mas tem vários modelos e todos do site HD Regional. Vai trabalhar com esse mesmo procedimento que eu estou passando para vocês. Então, feito isso, pessoal, vocês vêm aqui, ó, no botão vermelho e aperta ok no botão vermelho, tá, pessoal? O aparelho vai verificar se tem alguma atualização disponível. Esse meu aqui não vai ter, porque eu já fiz a atualização. Então, como isso não vai ter, ele não vai aparecer. Se esse aqui tivesse a atualização disponível, pessoal, aqui, ó, no finalzinho, ia aparecer o botão ok, mandando vocês apertar aqui, ó, no botão ok. Vocês apertavam no botão ok, aguardavam 5 minutos e o aparelho já estava novinho, zerado e atualizado. Pereira, e se não aparecer ali, o que eu faço? Você vem aqui, aperta menu no seu controle, vai até aqui embaixo, ó, em ajustes, dá um toque para a direita e vem até o nome USB. Para você fazer isso, você já precisa ter baixado a atualização lá no site, que eu vou deixar aqui, ó, na descrição do canal, vou estar deixando o site aqui, aonde você vai baixar essa atualização. Baixou a atualização, passou para o seu pendrive, você vai e conecta no seu aparelho. Conectou o pendrive aqui no seu aparelho, você vai fazer o seguinte, aperta aqui, ó, em cima de atualização USB, aperta ok e aí o dispositivo vai aparecer. No meu caso aqui não vai aparecer, ó pessoal, porque não tem nenhum pendrive conectado, olha lá o que que aparece, ó, insira o dispositivo USB. Em outras palavras, coloca o pendrive neste aparelho macho, entendeu? E por aí vai. Então pessoal, feito isso, você apertou aqui ok, ali embaixo vai aparecer o nome ok para atualizar, você aperta ok de novo e o seu aparelho vai fazer a atualização. Pessoal, muito importante, enquanto o aparelho estiver fazendo a atualização, você não deve mexer no controle, você não deve desligar o aparelho, você não deve desligar nem na tomada e nem no controle remoto. O aparelho precisa atualizar do início ao fim sem ser incomodado. Por que, Pereira? Porque senão a atualização será travada e aí você vai gastar com o técnico para destravar o seu aparelho. Beleza, pessoal? Então é isso, eu vou estar mostrando aqui para vocês, ó, em informação, o último dia que eu atualizei o meu aparelho. Eu não vou encostar o celular muito próximo, que eu estou gravando aqui de um celular, senão ele vai fazer a leitura do QR Code e vai atrapalhar o meu vídeo. Mas daqui eu acredito que dá para vocês verem, ó. O modelo do aparelho, como eu falei para vocês, é o VX10, tá vendo? A versão do Soft A048, ó pessoal, todo o aparelho em HD precisa atualizar. Aqui é a numeração do aparelho e aqui embaixo é o secundário da atualização que foi feito. Beleza, pessoal? Essas são as informações. Vocês ficam aí à vontade. E se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que vamos resolver a sua situação. Pessoal, feito isso, um forte abraço a todos. Quem não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Quem já é inscrito, muito obrigado pelos likes que tem deixado e pelos comentários positivos. Esse é mais um vídeo do canal PSR. Continue com a gente. Se inscreva aqui se não for inscrito ainda. Quem já é inscrito, muito obrigado. E segue a gente lá no nosso arroba. PSR Refrigeração. Tamo junto! Tchau, tchau!